O Achamos Mineiros na Europa de hoje está aqui na França e a gente veio conhecer a história de uma família. De contagem do bairro Eldorado para... Uma churrascaria em Paris. Eu sou a Helena e eu sou a parte mais importante dessa história. Essa história você confere daqui a pouquinho.